46 Alcone, o Anderson Potsa, lá de Paulinha, piloto Boracur, piloto com apoio da Boracur, vem ali na primeira colocação, Anderson Potsa, meio de americano, Sábio Faria, Sábado Segundo o grupo da Amasse, vem com o Domingos do Amor, lá da BL, é o primeiro colocado Daígora Ramírez, Paulistito Stódio, e Everton Salles, aí o Alano Catalano, o Enem Paulo, Fazer primeiro, passando aí Domingos do Amor, velho Domingos do Amor, velho